Gente, vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia básica do sistema digestório. Então, qual é a função do sistema digestório? Apreensão do alimento, redução mecânica, porque a gente tem que diminuir os pedaços, digestão química, absorção do alimento e eliminação dos resíduos não aproveitados, certo? Aí aqui, a gente vai falar um por um, eu nem vou me deter aqui nessa imagem, porque a gente vai falar. Então, os órgãos que fazem parte do sistema digestório, cavidade oral, local onde a digestão do alimento já se inicia. Então, nela os dentes já trituram o alimento, junto com a língua e saliva formam um bolo alimentar. Aí já vai pra onde? Pra faringe e esôfago. A faringe, gente, é o espaço entre a traqueia e o esôfago, tá? Então, aquele espacinho antes da gente deglutir, porque a gente não deglute e respira ao mesmo tempo, certo? Então, a gente tem que saber que tem a faringe, aí tem a laringe e tem o esôfago, certo? É um canal comum ao sistema digestório e respiratório. Por eles, passa o ar que encaminha para a laringe o alimento para o esôfago. O esôfago leva o alimento até o estômago, atravessando o diafragma. Olha aí, órgãos que fazem parte do sistema digestório. Olha aí, gente. O estômago é o principal, lógico, a principal função do estômago é transformar o bolo alimentar em quimo. O que é o quimo? É essa massa pastosa de caráter ácido. Por que ácido? Porque o estômago tem um ácido clorídrico, certo? Ele é muito ácido, é 2,5 o pH. Então, aí começa a iniciar a digestão de proteínas através da produção do suco gástrico. O suco gástrico é o principal agente da digestão de proteínas pelo estômago. Ele é formado por ácido clorídrico e pepsinogênio, tendo caráter ácido. Ó, pH 2, eu falei 2,5? Não dei rei. A parede do estômago é revestida com uma camada de células recobertas por um muco protetor. E é por isso que esse ácido não perfura a pele do estômago. O que acontece quando a gente tem úlcera, o animal tem úlcera? Esse muco acontece um buraco e simplesmente o ácido queima a parede e fura o estômago. Isso que é uma úlcera, né? Esse muco tem como função de evitar que o ácido corroa o tecido estomacal. Estomacal. Órgãos que fazem parte do sistema digestório. Continuação. Intestino delgado. O intestino delgado pode ser dividido em três regiões. Duodeno, jejuno e ilho. O duodeno é a primeira porção do intestino delgado. É nele que a maioria do processo digestivo ocorre. É no duodeno que acontece a secreção do suco pancreático e também da bile, produzida pelo fígado, né? Que tem sais biliares que emulsificam lipídios. Ou seja, ele vai dissolver a gordura que a gente come e os animais também. Então, por isso que a bile é tão importante, né? E também o suco pancreático. Aí depois passa para o jejuno e é nessa região onde ocorre a absorção da maioria dos nutrientes pelos capilares presentes na parede da mucosa, nutrindo as células do organismo, tá? E o ilho, que é uma pequena partezinha, tem a função de absorver água e nutrientes. Olha só aqui, gente. Vamos ver se eu consigo aumentar aqui para vocês. Olha só, tá o estômago, tá vendo? O estômago em vermelho, aí tem o piloro, que é a passagem. Duodeno parte cranial, por que cranial? Porque tá mais pra frente, certo? Aí tem o duodeno flexura cranial. Ó, em vermelho pâncreas. Duodeno porção descendente, duodeno fissura caudal, duodeno porção ascendente. Tá vendo que vai fazendo a curvinha? Ó, flexura duodeno jejunal, jejuno, ilho, seco, que a gente não falou ainda, colo ascendente, colo transverso, colo descendente e reto. Então, é esse o trajeto do sistema digestório, certo? E aí, ó, intestino grosso. Intestino grosso faz a parte do sistema digestório onde ocorre a última etapa do processo digestivo. A absorção da água e a formação da massa fecal. O intestino grosso também se divide em seco, colo e reto, que apresentam a mesma função. E, às vezes, a gente tem o que? Colite, né? Uma inflamação do colo, que dá uma dor violenta. Animais também tem, né? O ser humano também tem. Ó, colo descendente, seco, também tem alguns processos inflamatórios. Equínos, então, nem se fala, tá? Então, gente, esse é o básico do sistema digestório, ok? E... 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 Obrigado.